Oh, paixão, se a Grimera ouvir, sucesso 2019 pra galera curtir, vem, vem, R&M Gravações, grava, Vai, vai de uma vez que eu não vou mais chorar, vai, vai, que dessa vez eu não vou mais sofrer, Gostei de lavar em minhas mãos, o amor que protei só com ilusão, só sinto por você, e vai me perder, vai me perder, vai me ver passar com um novo amor, Vai querer voltar, pensa que se enganou, mas é tarde demais, porque aqui se paga tudo que se faz. Mãe, que dessa vez eu não vou mais chorar, Mãe, que dessa vez eu não vou mais sofrer, scrivei-me, lavei-me, mas sei o mandar. De tanto companhar aprendi a bater, só sinto por você, que vai me perder, já me perdeu. Vai me ver passar com um novo amor Vai querer voltar, dizer que sim Vai ser tarde demais Porque aqui se paga tudo que se faz Vai querer voltar, dizer que sim Vai ser tarde demais Porque aqui se paga tudo que se faz Vai ser tarde demais Vai ser tarde demais Vai ser tarde demais